Pessoal, já vou ensinar a vocês a como atualizar o software da sua TV da Aiva com o sistema Android. Então pessoal, é muito simples, aqui na tela inicial você vai ter que subir a tela e você vai ter que localizar pela engrenagem de configurações. Vai clicar em cima dele, ele vai entrar aqui no menu completo da TV. Aqui você vai ter que descer até a opção de preferências do dispositivo, vai clicar em cima. E aqui você vai ver na primeira opção que é sobre. Aqui você vai ver na primeira opção que é atualização do sistema, vai clicar em cima. Ele vai procurar por atualizações e ele já vai te mostrar aqui a atualização do sistema pronta. Então ele já fez o download e concluiu. E agora para instalar, você vai ter que vir nesta opção aqui, reiniciar agora. Então você vai apertar com o botão central, botão ok do seu controle. E ele agora vai reinicializar. Neste momento, não desligue a sua TV da tomada e nem mexa nos botões. Deixe ele fazer a atualização, que às vezes demora um pouquinho. Vamos aguardar. Beleza, agora ela está reinicializando o sistema. Só aguardar. Então pessoal, já atualizou o sistema. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu! Tchau!